Se tu vês a lua E ao entardecer Quando o sol se põe A natureza mostra o amor de Deus Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontra certo, amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm dos céus Se é o final de um dia Que cansado estás E sentis conforto em coração Se a ser partido Para esse amor Se ao teu lado Cristo hoje está Agradece ao Pai Pelas coisas que Ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontra certo, amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm dos céus Agradece ao Pai Agradece ao Pai Pelas coisas que Ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontra certo, amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm dos céus Agradece a Deus Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm dos céus Agradece a Deus 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 Agradece a Deus